Fala galera aí doutor, tudo bem com vocês? Fazer outra adaptação para o publico da Bota Prima? É, exato. Comigo aqui, comigo é esse. Demorou sair isso aí. Isso aí comendo e já fiz, não deu bom. Graças a Deus vai sair hoje. Inventei de mexer com melancia, aí preciso dessa adaptação para o pulverizador meu. Ali está o amigo Dango ali, o amigo Reinaldo. Hoje pararam para fazer gaviarra. Hoje é o dia. Está chovendo, não dá para trabalhar, o cara inventa moda, né Dango? Não, mas daqui a pouco. Daqui a pouco? Se não me meter o produto lá, fica tão feroz. É capaz de tirar um cadinho, está marcando um cadinho. Vai perder bastante, é eficaz. Aí o sistema aí, olha. Soda no maçarico. Esse produto é o quê? Trincal. É cal? Trincal. Trincal? Não estou falando isso, não. Sabe por quê? Para não trincar? É isso mesmo? Para tirar as impurezas, senão salda não. Ah, sim. É abacaxi. Você vai ser abacaxi, Adriano. É verdade. Já estou mudando de área já também, homem. Estou querendo comprar um negócio e fazer umas graças, fazer umas modas. Eu até discuti com vocês hoje. Tinha o Luizinho? Não, Luizinho. Luizinho é... Não vou entrar em detalhe, não. Estava querendo saber você a respeito de umas máquinas. Estava querendo comprar uma máquina de solto, fazer umas... Gambiarrazinha. Começa a fazer uma... Você põe sal e água e... Não, eu quero comprar uma. Não quero fazer gambiarra, não. Quem estiver chegando, se inscreve no canal. Dá uma moral aí. Valeu, galera. Aí, galera. A adaptação que eu me envio ao meu avô, que fez para o meu pulverizador. É isso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Esse aqui é o pulverizador da Toyama. Aí, ó. Essa ferramenta aí. É muito boa para trabalhar. Depois eu vou botar duas adaptações aqui na ponta aqui. Dos bicos normais, da Jacto. Eu tenho a adaptação. Só que agora não está aqui em casa. Depois eu mostro para vocês no outro vídeo aí. É daqui a um dia eu vou fazer outra adaptação dessa. Para me botar no pulverizador. Esse pulverizador dá para botar duas mangueiras. Tem duas mangueiras nele. Um Y aqui. Aí eu interligo as duas mangueiras. E dá para me botar a herbicida na lavoura. Levando duas linhas de vez. Aí dá certo. Se alguém quiser um produto desse aqui. É só deixar aí embaixo do vídeo aí. Que eu vou entrar em contato com o rapaz que faz. Que é o meu primo. Tem um vizinho. E se ele consegue fazer para vocês. Ok? Só não sei o preço que ele vai cobrar não, tá? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho